Você vai ver agora como agem as quadrilhas que lucram com o tráfico internacional de drogas no Brasil. Só em Mato Grosso, operações do Grupo Especial de Fronteira do Estado apreenderam 11 toneladas de entorpecentes só neste ano. São pelas rodovias clandestinas criadas por traficantes em Mato Grosso que a droga produzida na Bolívia chega no Brasil. As tentativas de entradas de cocaína ocorrem geralmente na madrugada e os traficantes tentam de todas as maneiras. Tabletes escondidos na lataria de veículos, tanque de combustível, em aviões, carretas, cargas de alimentos, como essa, de bananas e até a pé. Os homens que são flagrados tentando atravessar a fronteira com fardos de drogas nas costas são chamados de mulas pela polícia. Cinco foram presos assim, com quase 200 tabletes de cocaína nos ombros. Sendo três bolivianos e dois brasileiros, os quais ali estavam transportando grande quantidade de entorpecentes, 152 tabletes, sendo 150 de cloridrato de cocaína e dois tabletes de pasta base. Nessa outra ocorrência, um avião foi abatido com mais de meia tonelada de cocaína. Os mais de 500 tabletes estavam prontos para serem distribuídos. Duas caminhonetes que estavam esperando o avião pousar foram apreendidas e três homens presos. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui de Mato Grosso, de janeiro até agora foram apreendidas 11 toneladas de drogas em cidades que fazem fronteira com a Bolívia. Segundo a polícia, a maioria das apreensões é de cocaína, droga que é produzida no país vizinho, que vem para Mato Grosso e a partir daqui é distribuída para vários estados do Brasil. Os dados mostram ainda que só este ano, 303 ocorrências foram registradas na região de fronteira, onde 605 brasileiros e 504 bolivianos foram presos por tráfico internacional de drogas em Mato Grosso. Mato Grosso